Oi, gente, eu sou a Ro, sejam bem-vindos à minha biblioteca, e hoje eu vim mostrar pra vocês tudo que eu pretendo ler durante o mês de novembro. Como de costume, é tudo leitura coletiva, né? Então, vocês podem participar, as informações vão estar no box de descrição. E, pra quem ainda não sabe, tem uma página no meu blog onde eu atualizo os links dos grupos, dos livros e tudo mais, tudo bonitinho. Vai estar aqui embaixo também, é só vocês clicarem e conferirem. E começando aqui, né, pelo livro Fábulas Budistas, que eu recebi em parceria com a Editora Wish. Eu vou estar organizando a leitura coletiva dele junto com a Camille do Caneta Tinteira, as informações vão estar aqui embaixo. Tô bem curiosa pra fazer essa leitura, afinal de contas eu nunca li nada relacionado à cultura budista, então estou curiosa. Inclusive aqui vem com 20 contos, então vai ser uma boa porta de entrada pra conhecer essa cultura. E, gente, uma coisa que eu esqueci de dizer, tem link de compra, né, da Editora Wish aqui embaixo no box de descrição e tem um cupom de 5% pra vocês. Lembrando que se você realizar compras através desse link, ou também do link da Amazon, né, vocês estão ajudando o canal sem pagar nada a mais por isso. Aí tem um livro que eu comecei a ler em outubro, mas eu ainda não concluí, então preciso terminar esse mês, até porque eu tô lendo ele junto com o Ronan e o Alisson, que é Canto Negro, né. E, assim, gente, esse livro não tá caminhando muito bem o negócio. E aqui a gente vai ter a história de um padre que ele foi afastado da igreja por algum motivo. A gente não sabe o que é exatamente, né, mas no início do livro a gente já deve imaginar o que é que possa ter rolado. E, assim, essa leitura tá sendo um pouco difícil porque, enquanto eu tô lendo, eu fico presa pelo fato dela ser extremamente bizarra e eu tô tipo, que isso aqui tá acontecendo mesmo, mas quando eu paro de ler eu tenho uma certa dificuldade de pegar o livro de novo pra continuar lendo, porque, não sei dizer, não tá tão interessante assim, sabe. Mas eu quero terminar de ler pra concluir. O livro não é tão grande, então eu consigo. Eu consigo, tá? Eu consigo, vamos ter fé. Mas, assim, tá sendo uma leitura bizarra. Quando eu terminar eu tento falar sobre porque eu já tentei explicar esse livro aqui. Não tô conseguindo. Mas, assim, a gente segue o baile. Aí, das outras leituras coletivas, né, temos aqui a História Secreta da Dona Tarte, que é o livro escolhido pelas Dark Academinas desse mês. Eu não tenho ideia do que se trata essa história. Eu só entrei porque eu li o Pinta Silvo, dessa mesma autora, e eu fiquei, assim, apaixonada pela escrita dessa mulher porque é um troço muito bonito de você ler. Entendeu? Tá acontecendo um monte de desgraça com o personagem, mas é um troço bonito de você ler. E eu quero continuar lendo só pelo fato de ser ela, sabe? Então, assim, vamos descobrir na hora, né? E, de qualquer forma, as informações, se você quiser ler esse livro com a gente, vão estar aqui embaixo no box de descrição. Outra leitura coletiva que eu também vou estar participando é de Gótico Mexicano. Esse aqui é o livro escolhido pelas meninas do time da LX. E, aparentemente, aqui nós vamos ter uma moça que ela recebe uma carta da prima dela, que mora num casarão que é meio isolado, é bem sinistro o lugar, e ela vai lá pra prestar ajuda à prima. Não sei mais do que isso, mas, assim, eu tô bem interessada de ler esse livro aqui. Tem um vídeo de unbox onde eu mostrei alguns detalhes dessa edição pra vocês. Eu vou deixar nos cards pra vocês conferirem. E, assim como os outros, as informações da SLC também vão estar no box de descrição pra caso você queira participar. E, por último, eu inventei de botar mais um livro na minha meta do ano, porque a Amy e a Maria falaram que iam ler. E o livro chegou em outubro. Aí eu falei assim, eu vou ter que dar meus corre pra ler em novembro, né? Que é A Vida Invisível de Ed LaRue, da Victoria Schwab. Eu acho que, apesar dele ser um pouco grossinho, vai ser de boas, porque eu não sei o que tem... Eu não sei dizer o que tem na escrita da Victoria Schwab, porque me faz ler muito rápido os livros dela. Então, assim, tô bem curiosa. É um livro que tá sendo muito elogiado, porque aqui nós temos uma garota que ela é imortal, mas, infelizmente, sempre que ela conversa com a pessoa, dá cinco minutos depois que a pessoa sai da frente dela, perde o contato com ela, esquece que ela existe, sabe? Então, assim, tô bem curiosa pra saber o que vai rolar dessa história aqui. Isso eu vou gostar com a maioria das pessoas que eu tô vendo por aí na internet. E, bem, gente, é isso que eu pretendo ler durante o mês de novembro. Eu espero que vocês possam participar de alguma dessas leituras coletivas. Lembrando que os links de compra pra esses livros e as informações das LCs vão estar todas aqui embaixo no box de descrição. Mas me conta, o que você pretende ler durante esse mês? Ou me fala se você já leu algum desses livros ou se ficou interessado, tá bom? Não saia do vídeo sem deixar um like, sem se inscrever no canal se você não for inscrito. A nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!